O coronavírus fechando o comércio e tem vereador em Santa Rita que se propôs a criar um projeto de lei instituído de o dia do corno. Dá pra você um negócio desse, Daniel? Tá faltando assunto pra debater na Câmara Municipal de Santa Rita, porque estamos em plena pandemia. Inclusive já entrou em discussão por lá, Jaceline, auxílio emergencial do município. Outras pautas muito importantes, mas aí ainda entra uma situação como essa de se colocar em votação, em apreciação, uma data como essa, né? O povo parece que não gostou muito, não. Essa história, inclusive, repercutiu nas redes sociais e nosso repórter Everton Corrêa correu pra Santa Rita. Vamos ver. A cidade de Santa Rita tem pouco mais de 130 mil habitantes e só se fala nisso nessa cidade depois da repercussão dentro da Câmara Municipal da cidade. Foi lá dentro que Nininho do Bode, o vereador que foi eleito com mais de 650 votos nesse ano, começou a dar o que falar com uma proposta um pouco diferente, se é que pode dizer assim. Ele quer instituir o dia dos cornos. Tanto as pessoas passando fome, precisando de uma feita básica, ele não criou um projeto pra essas coisas. Aí inventou um negócio desse, infelizmente ele não foi feliz nesse projeto dele. Acho legal, né? Pelo menos fazer uma homenagem pra quem é aí, né? Eu acho isso uma coisa irrelevante diante do tamanho da nossa cidade, do tamanho da nossa população. O vereador foi infeliz em querer apresentar esse projeto. Como é que a senhora imagina essa fecha dos cornos aqui? Rapaz, eu vou dizer, vai ser uma resenha, viu? Porque eu vou dizer, isso é uma coisa que em todo canto tem, né? Só em Santa Rita. Tô dizendo que esse título não é de Santa Rita, não é de onde, hein? Baer, né? É de Baer. É. Mas isso é uma semente que em todo canto tem, é plantada em todo canto, é. E essa propositura veio exatamente aqui do pleno da Câmara de Santa Rita. Muita gente ali fora, inclusive, tava dizendo que Baer que era a cidade dos cornos. Mas o senhor quer que Santa Rita que seja? Pra cidade de Santa Rita vai ser bom, né? Porque assim, vai ter o dia, vai ser um dia festevo, uma data cultural. E esperamos que traga frutos, né? Recentemente, futuramente. Pra que a cidade seja vista com outros olhos, como tá sendo hoje. Agora tem gente que diz assim, não será se ele não tem coisa mais importante pra trabalhar? Mais coisa mais importante pra propor? Pra essas pessoas o senhor diz o quê? Essas pessoas deveriam se informar mais e saber que é aninho do bode na cidade. A gente tem vários projetos aqui, como temos o requerimento do restaurante popular municipal, que foi apresentado na casa. Inclusive, o prefeito já deu ordem de serviço para começar a fazer. Temos também o projeto de lei que torna essencial atividade física, né? De academias, em época de pandemia. Temos também o projeto sobre fibromagia, uma doença invisível que várias pessoas sofrem. De acordo com o presidente da casa, vai ser difícil essa lei passar. Isso quem garante é ele. Tenho o maior respeito. Todos os vereadores, meus pais, são contra, meus pares, esse projeto. Nós temos muito respeito por Santa Rita, pela Câmara, pelas mulheres de bem de Santa Rita. E eu, na posição de presidente, não sabia se o projeto entrou ontem. Foi para as comissões. Tenho certeza que não passa. Os pares vão votar ao contrário. E só lamento, né? Eu não tenho nada contra o vereador, uma pessoa bacana. Ele tem o poder de decidir, de sim, de não. Mas eu, como presidente, eu não apoio esse projeto. Daniel, é contigo. Pois é, é o que a gente já falou e que a população explicou bem, né? Tem tanto assunto importante para ser debatido em uma cidade como Santa Rita. Tanta gente lá desempregada, sofrendo com a falta de emprego nesse momento de pandemia. Tantos problemas na saúde pública. E aí o prefeito, que inclusive é da base, o vereador que inclusive é da base, o prefeito Emerson Panta, coloca isso em discussão. Fica realmente muito complicado, viu, Jace? Obrigada, Daniel. Um abraço para você. Agora deixa eu falar aqui com o nininho do...